Os substitutos naturais para carne vermelha são frango e peixe, mas segundo os nutricionistas, para garantir uma alimentação balanceada, é preciso tomar cuidado com o preparo destes alimentos. A gente pega esses produtos que tem um teor de gordura mais baixo, se eu começar a fazer sempre da forma frita, empanada, milanesa, aí a gente acaba agregando um prejuízo que é o excesso de gordura. O ovo também é uma ótima opção, mas neste caso é preciso combiná-lo para complementar a alimentação. A gente tem duas situações, uma que é o aspecto proteico e a outra que é a questão do ferro. Então a questão proteica a gente resolve com outros substitutos de origem animal ou com combinações de leguminosas com cereais, porque daí entra bacana aí o feijão, a soja, grão de bico e a gente pode fazê-los misturados sempre com cereal. O brasileiro já acerta no arroz com feijão, então isso aí já está bacana no aspecto proteico. Só que falta o quê? Falta ferro. Porque embora todo mundo saiba que tem ferro no feijão, a absorção desse ferro não é tão bacana. A mesma dica é importante também para quem pretende deixar as proteínas animais de lado. Vegetais, leguminosas e frutas com vitamina C garantem uma boa alimentação. Eu posso desde temperar minha saladinha ali com limão, até fazer um suco de laranja, um suco de acerola ou qualquer outra fruta cítrica. Um pouco de couve, de repente um pouco de limão ou laranja, um gengibrezinho ali que dá uma quebrada no gosto, para quem gosta umas folhinhas de hortelã, que dá uma refrescância ali. Então são combinações que realmente funcionam bem. A gente vai acostumando o paladar da garotada, porque isso é uma questão de costume, a gente ir trabalhando. E sem dúvida alguma a gente vai ter aí filhos livres de anemia, com bom equilíbrio proteico e tudo mais. Mesmo na crise a gente tem que dar um jeitinho de manter a saúde.